relação com os filhos dele, parabéns meninas pelo papo, e Graça continua assim você é muito simpática e verdadeira que Deus abençoe o caminho de vocês ai, amém, amém, isso que é legal assim, eu recebo muita gente falando, você é muito verdadeira você é muito verdadeira, porque as pessoas que já estão acostumadas a me seguir meus seguidores assim que eu falo eles sabem quando eu tô bem, quando eu não tô bem é impressionante às vezes eu faço stories assim não tô legal, eu recebo você não tá legal hoje, não sei o que impressionante como eles me conhecem eu não consigo disfarçar então, a relação como toda relação normal de uma separação, é complicado você tá entrando na vida de uma pessoa, ninguém te conhece tipo, quem é essa mulher e ai sempre tem um lado que fala mal, você tem uma pessoa que fala mal de você o tempo todo então você cria histórias na sua cabeça então é muito complicado você é odiada sem a pessoa te te conhecer por uma situação que foi levada a essa situação é bem difícil foi bem difícil no início você tem que ter muita sabedoria eu não sei da onde eu tirei essa sabedoria em relação a isso porque a todo momento você tem que ter um respeito muito grande porque são filhos e eu sempre priorizei isso são seus filhos e eu sempre falei eles estão em primeiro lugar o Zezé já deixou de estar comigo em vários no início de vários momentos pra ficar com os filhos e de separar isso e eu falar vai lá faz e aí tinha umas situações às vezes que ficava complicado pra ele eu não complicava mais eu falava assim não vai resolver com seus filhos vai resolver com sua filha vai conversar então porque eu sentia que pra ele era mais complicado ainda porque era uma situação que ele tinha que lidar né e é muito difícil porque você tem uma pessoa que você ama você tem três pessoas que você ama e aí como é que você faz então eu sempre abri mão de vários momentos de várias situações teve um Natal por exemplo que a gente tava junto né a gente tinha planejado passar o ano novo junto acho que ia ser nosso primeiro ano novo juntos né de namorados e e aí eles planejaram passar todo mundo na fazenda inclusive a ex ia estar junto também e aí ele falou assim mô eu não sei o que eu faço porque vai ser o Natal e o ano novo lá e e aí eu falei vai passar com eles tudo bem que eu chorei chorei o ano novo inteiro porque ia ser nosso primeiro ano novo junto mas aquele momento era importante ele tava com a ex tava com os filhos tava aquela confusão ainda eu falei vai eu sei que não ia acontecer assim vai vai porque eu acho que aquele momento mais importante eram os filhos e foi isso várias vezes vários momentos várias situações teve uma outra situação assim só expondo coisas que ninguém sabe né teve uma outra situação assim que já tinha passado muito tempo é acho que quem quem segue aqui vai até lembrar ele recebeu uma medalha da polícia aqui em São Paulo e aí a gente foi eu fui com ele pra receber e foi os três filhos né e aí chegou lá mas foi uma assim eles criaram uma situação não mas o Igor não muito mas as meninas porque elas ainda tinham uma coisa assim comigo né elas criaram uma situação que eu me senti tão mal tão mal eu peguei larguei tudo fui embora peguei o motorista e falei assim me leve embora pra cá senão eu vou chorar aqui mesmo fui embora me tranquei no closet eu chorei 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 quando ele chegou eu já tinha chorado tudo já tava bem falei com ele foi tudo bem tudo legal seus filhos tirou foto ficou junto com eles sei o que ficou pronto isso assim foi uma das eu passei por muitas coisas e eu nunca deixava isso transparecer pra ele sempre falava assim os filhos são seus filhos e foi acontecendo naturalmente aí quando a primeira o primeiro contato foi com o Igor o Igor morou com a gente dois anos então com ele assim foi muito mais tranquilo com as meninas era muito mais difícil por causa de de mãe né aquela coisa né e eu sabia ali que ia ser mais complicado que ali era só o tempo e aí quando elas começaram a Vanessa foi a primeira né a se abrir pra falar oi comigo né começar a querer falar me cumprimentar sabe aquele aquele início assim de tipo oi tudo bem tal pronto foi indo foi construindo tanto ela quanto a Camila foi assim ela veio primeiro depois veio a Camila mas todas as duas foram assim bem devagar respeitando sempre o espaço delas respeitando a situação eu sempre respeitei muito tudo e e nunca impus nada de nada nunca impus nunca coloquei os exercícios tipo o que era tem que ser assim ou assim ou assim ou eu não sei o que nunca eu sempre fui assim deixa a vida me levar eu vou deixando as coisas acontecerem e vou tentando sempre lidar com a situação da melhor forma e com elas foram assim aí elas começaram a se abrir começou a conviver sair pra jantar encontrar nananã aí elas foram me conhecendo elas foram convivendo isso foi anos foi meses nananã a Vanessa teve uma vez que ela ela muito tempo atrás a gente tinha ido pra um show que ela foi ela tava meio alteradinha assim e aí ela pegou me abraçou e falou assim eu não queria gostar de você mas eu gosto de você achei tão bonitinho porque a Vanessa é muito verdadeira ela te abraça de uma forma que ela é verdadeira quando ela gosta ela é muito intensa e ela é muito igual ao Zezé eu falo que ela é o Zezé de saia porque eles são muito parecidos assim na personalidade no jeito de tratar as pessoas o respeito elas têm o respeito com as pessoas e eles são intensos quando gostam gostam eles não gostam de injustiça essas coisas e aí eu achei tão legal isso foi marcante pra você muito porque elas foram me conhecendo não tem o que você fazer a convivência o tempo vai fazendo as pessoas conhecerem as outras nada como o tempo e é verdade nada como o tempo quem se dá a oportunidade de conhecer a outra ok tem gente que não se dá oportunidade e aí vive aquela situação pra sempre mas graças a Deus hoje a gente tem uma convivência assim não dá pra falar assim é maravilhosa a gente se respeita a gente elas sabem tudo que eu faço sabem como é a convivência como é a minha situação com o pai delas o que eu penso o meu trabalho sabe as separações das coisas o respeito que eu tenho pela história a gente passa Tchau, tchau.